A rouba do boi gordo na B3, Bolsa Brasileira, superou os R$ 240,00 hoje no contrato de novembro, o segundo mais negociado. No mês, a valorização do contrato chega a 7,5%. Pela manhã, o contrato do boi gordo na B3, com vencimento em novembro, atingiu R$ 240,50 pela primeira vez. Só em agosto, a valorização chega a 7,5%. No fechamento de ontem, todos os contratos futuros do boi até o final do ano encerraram o pregão valendo mais de R$ 230,00 a rouba. Em outubro, o mais negociado atualmente, opera ao redor de R$ 236,00 e já acumula uma alta de 5,7% este mês. No ano, este vencimento chega a 15,4% de alta. Vamos ver como estão os preços da rouba nesse instante na B3? Acompanhe aqui comigo. Veja só, para agosto, R$ 231,50. A partir daí, a tendência é de alta. Setembro, R$ 234,65. Outubro, R$ 236,50. E para novembro de 2020, veja só, R$ 239,50. No boi físico, as cotações para o boi físico, algumas praças para você. Veja só, só em oeste, em Santa Catarina, a gente vê um sinal de queda. E mesmo assim, um valor de R$ 218,50. De resto, estabilidade ou alta. Destaque aí, por exemplo, para a redenção aqui no Pará, a rouba negociada R$ 227,50. A gente vai falar muito sobre esse assunto ainda no mercado e companhia. E o preço do bezerro no indicador CPEA bateu o novo recorde, mas dessa vez foi em Mato Grosso do Sul. Olha só. O preço do bezerro no indicador CPEA bateu o recorde nominal em Mato Grosso do Sul. O valor chegou a R$ 2.156,41 por cabeça. No acumulado do ano, a alta do preço da reposição no estado já chega a 42%, enquanto que apenas em agosto o avanço supera 4%. Na semana passada, o indicador já tinha registrado o maior valor da história, mas em São Paulo. Bom, sobre esse cenário que a gente acabou de descrever na pecuária, tanto de bons preços da rouba do boi gordo, também na reposição, a gente conversa com o Iago Travagini, analista da Agrifato Consultoria, que está lá em Cuiabá. Bom, Iago, eu queria que você primeiro falasse sobre a questão da rouba do boi, principalmente no mercado futuro. Quais são os fatores que justificam essa boa tendência de alta aí? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todo mundo que acompanha o canal Rural. Bem, Antônio, a gente viu aí nesses primeiros 15, 20 dias de agosto que a rouba tinha dado uma parada de subir. Ela se estabilizou ao redor de R$ 225,00 e estava com muita resistência para romper R$ 230,00 no mercado físico. Só que desde o início da semana, na verdade, desde o final da semana passada, a gente tem visto que o mercado futuro começou a responder a uma incerteza de como vai ter essa oferta nesses meses que ainda restam de 2020. Por isso, a gente começa a ver a rouba R$ 240,00 no futuro. No físico, a gente já vê que alguns estados começam a se valorizar fortemente. Então, o futuro está respondendo a essa valorização nos outros estados do país. Pará, Mato Grosso, em Goiás, o diferencial de base, que normalmente ronda aí os 6% para essa época, está praticamente zerado. A rouba do boi em Goiás e em São Paulo está com preço muito parelho, digamos assim. Então, assim, está respondendo basicamente a um receio de como vai vir essa oferta de animais, principalmente por conta do confinamento, que a gente ainda vai ter um custo muito alto, porque o milho é R$ 60,00 e o farelo de soja R$ 1.800,00, R$ 1.900,00 a tonelada, prejudica muito essa relação de troca, digamos assim. Então, você está dizendo que esse cenário pode se estender nos próximos meses em função dessa questão de um milho valorizado e também da dificuldade da reposição, né? Também está supervalorizada. É, a gente está passando por um ciclo pecuário de retenção de fêmeas e a gente está vendo que a produção de viseus está muito menor do que foi nos últimos anos, justamente por conta do abate de fêmeas lá atrás. Então, a gente vê a produção de viseus em queda. Então, por isso, a reposição fica muito valorizada. Então, de certa forma, o cara do confinamento, que vai fazer o confinamento pequeno e o médio confinador, ele olha para os custos e vê que está muito apertado. Então, ele precisa de um respaldo de preço para prosseguir na atividade, digamos assim. E, além disso, outra conta que entra nessa formação de preço é a China. A China continua comprando muita carne bovina brasileira e deve continuar, pelo menos até novembro, comprando muita carne bovina. E esse é um cenário que, aparentemente, tem pouco a mudar, né, Iago? Por exemplo, em relação ao milho, mesmo numa super safra que a gente está colhendo agora, os analistas dizem que os preços vão continuar sustentados por conta de uma capitalização maior do produtor, que está retendo o grão, por conta de uma exportação também aquecida para a China. E, em relação a esse cenário, aparentemente não tem o que mudar, pelo menos até o final do ano. Essa é a sua previsão também? Sim, basicamente o que a gente tem visto é que o cenário de custos, ele não dá muito, justamente porque a agricultura tem figurada, mas também tem o dólar, né? O dólar é R$ 1,50, favorece muito a comercialização de grãos fora do Brasil. E o grão brasileiro, seja soja, seja milho, ele ganha muita competitividade no mercado de exportação. Então, por conta da agricultura, o agricultor que já estava monestrado, digamos assim, ele espera e segura até o melhor momento de fazer o melhor preço dele. Então, a gente vê muito esse cenário de custos perdurando, pelo menos, até o final de 2020. Iago, eu queria te aproveitar, fazer uma última colocação, sobre um assunto que a gente vai abordar ainda no mercado de companhia, já que você está em Cuiabá e a gente vai trazer o Luiz Patrone para falar sobre esse assunto, mas eu já queria a sua opinião. O destaque dele vai ser que a diferença entre o preço do bezerro e da rouba do boi vem diminuindo, o que pode dar uma margem um pouco maior de lucro para o produtor. Você poderia falar um pouco sobre essa tendência, se é uma tendência, se é um foco nesse momento apenas e pode mudar também? Então, Antônio, a gente vê a margem da Cria atingindo valores recordes, a gente já vê a margem crescendo muito em 2020, justamente por conta dessa remuneração do bezerro, que cresceu muito, o ágio do bezerro atingiu picos ali em junho e julho desse ano e agora começa a dar uma invertida. A gente vê que atinge o pico e começa a voltar levemente, mas ainda assim a Cria enfrenta um cenário muito melhor esse ano de 2020, são anos de margem muito melhor desse ano. E assim, a tendência para 2021, para 2022 é que comece a se normalizar. Então, pode ser que a gente veja, pelo menos para 2021 e esse resto de ano, a rouba se equiparando, subindo assim para a gente ver o ágio do bezerro cada vez menor, digamos assim. E para terminar mesmo agora, a gente também vem registrando recorde, após recorde de exportação de carne bovina para a China. A gente reportou um recorde em julho, agosto se confirmou recorde em relação a julho. Para setembro, qual que é a previsão aí? A gente está finalizando o mês de agosto e a gente vê que a China continua comprando muito, a China continua demandando muita carne bovina. A previsão para agosto é que a gente tenha um valor, digamos, recorde também, mas assim, já é, o avanço é menor porque em setembro do ano passado a gente já tinha exportado muito para a China, mas a tendência é que a China continue comprando muita carne bovina por conta de tudo que aconteceu lá em relação à previsão africana. A dificuldade de originar proteína na China continua muito grande e com a chegada do ano novo chinês cada vez mais próxima, a tendência de consumo aumenta e aí, consequentemente, eles necessitam muita carne bovina, seja carne bovina, seja carne suína, a gente vê que o cenário de proteína animal na China é dificultoso para eles, então eles estão demandando muita proteína do mundo inteiro e o Brasil se sai beneficiado nessa conta. Iago, obrigado pela sua participação direto de Cuiabá, a gente volta a se falar em breve, tá bom? Obrigado pela sua participação, valeu. Obrigado, Antônio, um abraço. Bacana. Bom, e a nossa produção bastante atenta, a gente quer fazer aqui uma correção, quando a gente divulgou na nossa tela aqui as cotações do boi físico, a gente vai fazer uma correção na Praça de Arassatuba, veja só, Arassatuba lá em cima, o valor correto, na verdade, é R$ 217,50. A gente mostrou um valor um pouquinho menor, mas o valor é esse aí, R$ 217,50. Correção feita aí ao pessoal lá de Arassatuba, ok? E aí 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 E aí